Santa Maria vive nos últimos meses um surto de toxoplasmose. Para se prevenir, é preciso entender como funciona a doença. Ela é causada por um protozoário chamado toxoplasma gondi e pode ser transmitida basicamente pela ingestão de água ou alimentos contaminados. As populações mais vulneráveis à doença são gestantes, imunodeprimidos e crianças com menos de 2 anos de idade. Os especialistas alertam que Ao beber água, procure fervê-la pelo menos um minuto, senão opte por água mineral. Evite comer alimentos crus, mesmo lavados e higienizados. Gestantes devem ter cuidados redobrados, inclusive evitando a manipulação de carne crua. As ações de higiene pessoal devem ser reforçadas neste período. Por exemplo, lave as mãos e use álcool gel após manipular alimentos crus ou mexer com terra ou areia. Ao perceber sintomas como febre, dores de cabeça, dor no corpo ou ínguas no pescoço, procure o serviço médico imediatamente e evite a automedicação. Com essas medidas, você pode se prevenir. Com essas medidas, você pode se prevenir.